O que é o DJI? A possibilidade de que os vídeos que você costuma ver por aí online tenham sido feitos com nossas câmeras. E agora começamos pequeno, para você sonhar grande. Nós criamos o seu primeiro plano pessoal, mas continuamos com grande poder. Ele segue automaticamente você ou qualquer coisa que você deseje, sem precisar usar braceletes ou sinalizadores. Ele evita obstáculos e vem com a câmera 4K e com 27 minutos de voo e muito mais. Este é o DJI Mavic Pro. E este é o DJI Mavic Pro desdobrado. E você pensa que para ser pequeno tivemos que tirar várias coisas legais, né? Não. Ele tem 24 cores de alta performance em seu computador, duas conexões com satélites e todo o sistema de controle com 7km de alcance. Quatro sensores de visão. Parece complicado? Não. É fácil. O Mavic sabe aonde ele decorou, onde ele está posicionado no ar, onde ele está indo e o que ele está capturando. Quando o Mavic decola, ele se localiza com dois sensores óticos e 20 satélites. Tudo para saber sua localização. O que significa que ele sabe de onde exatamente ele saiu e aonde ele tem que retornar. E retorna sozinho, sem ajuda. Ele aterriza quase exatamente onde ele decolou, somente com um toque de botão. Quando você voa, ele é monitorado por quatro satélites e em harmonia com os quatro sensores óticos, dizendo o que tem à frente e abaixo dele. Mesmo quando você voa à beira de um penhasco ou dentro de lugares fechados. Como você, o Mavic vê as coisas e pensa. Isso significa que ele desvia de coisas como árvores e paredes. Como qualquer câmera que voa, precisa-se de uma estabilização. O minúsculo estabilizador de câmera do Mavic mantém a câmera completamente estável. E você consegue usar cada pixel do sensor sem precisar de uma câmera grande e pesada. Fazer um vídeo seguindo alguma coisa com uma câmera é super fácil. Para você programar o modo de seguir um amigo, basta alguns cliques. O seguidor automático é super fácil de se regular, somente com alguns cliques no painel. Você tem quatro tipos. Spotlight, Profile, Trace e o Type and Fly. Clique e voe. No modo Siga o Terreno, o Mavic segue a altura pré-determinada para você, independente se está subindo ou descendo. Você pode focar toda a sua atenção na filmagem. E tudo isso usando um controle do tamanho de um joystick de videogame de bolso. Você pode guardar no seu bolso e pode prender no seu celular. Toda essa engenharia para te proporcionar maior controle e precisão. Você vai sempre se sentir no controle. Se você não quiser se incomodar com o controle, você pode usar os joysticks virtuais direto no seu telefone. Usando o Wi-Fi. Você pode escolher usar o controle remoto ou somente o seu celular. O sistema ativo de Siga-me está pronto para filmar como se você fosse um profissional. Você quer estar no vídeo e não atrás da câmera? Só precisa fazer um gesto e um movimento com suas mãos. E aqui temos o novo Otos da DJI. Coloque e sinta como se realmente estivesse voando. Combinando com o modo Sport, veja sua pulsação subir voando a 64 km por hora. Assim que você tiver suas filmagens prontas, é só editar tudo no DJI Go. E subir ao vivo para o Facebook ou o YouTube. A inspiração pode surgir das menores coisas. Um rabisco, um sentimento, uma experiência. O Mavic foi desenhado para você o levar a qualquer lugar. Pronto para qualquer emergência, seja quando o momento de inspiração apareça, ou você criar algo realmente legal. DJI Mavic. Seja lá onde você for. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri